E aí meus amigos colecionadores, hoje um review, um fast review da Babydoll, grande filme, eu curti bastante, um dos meus preferidos, os favoritos filmes, aí dessa última década, aliás dessa década né, bom vamos para a figura, vamos fazer um review aqui rápido, simples mas bem objetivo em relação a figura. Olha, articulação, vamos começar pela articulação, articulação aqui tem uma dificuldade em relação ao lado do sapato dela, tem articulação boa aqui no joelho, boa articulação, tem uma boa articulação na virilha no caso, dá para fazer muito bem em aberturas, enfim, tem articulação aqui no punho, boa articulação, caiu uma pecinha aqui, Essa peça aqui do sabre é um problema, vou ter que acabar colando, que é essa parte aqui ó, ela sai, sai bastante. Bom, no cotovelo tem uma articulação legal, no ombro tem uma articulação um pouco mais limitada em relação ao, a roupa né, então não é limitada mesmo. Agora um pouco de detalhes da figura, tem uma boa escultura no corpo, não achei ruim não, o rosto ficou bem parecido com a atriz, mas é uma pecada na pintura, daria para fazer algo melhor. A pintura que é a alma da escultura né, muito legal a figura, os detalhes do sabre é muito perfeito, vou tentar passar aqui, vamos ver se eu consigo, tem um dragão na verdade ali, os detalhes da pistola também. É, tá difícil agora eu consegui, e é isso, agora vamos para os itens e para a caixa, o item já começa com uma chavezinha que ela pega no filme aqui, e os itens restantes, uma submachine, muito legal a submachine, subletalhadora né, vamos dizer assim. E agora aqui tem o headset né, que vem o fone de ouvido, os pares de mãos, não liga para esse barulho não, que é que a gente está filmando aqui fora, para a relação de questão de iluminação e aí já viu né, tem o mapa do filme que ela pega da prisão, aliás do sanatório né, eu acho que é só, olha aqui veio a espada, tem o pente aqui da arma, e é isso. Bom, a base, detalhes da base, o Sucker Punch e tal, Zack Snyder filme, Baby Doll, então, um pouquinho mais do detalhe do rosto dela, e vamos para a caixa, que realmente é uma obra de arte, aí sim eu acho que ficou, olha, aqui do lado, tipo, o sutiã, você abre igualzinho o sutiã, e, aqui atrás contando um pouco da história da Baby Doll, e ela, aqui no fundo da caixa, é uma caixa fantástica, realmente eles se capricharam muito, muito mesmo. É, aquela caixa ali que vocês estão vendo, 300, exatamente, é a próxima figura, que a gente vai fazer o review, então, se inscreva no canal, que você recebe sempre nossos reviews, ok? Olha, Little World Story é o canal que tem mais colecionáveis aí, de diferentes escalas, e de vários tipos de colecionáveis, desde de miniatura, de Fórmula 1, até carro de passeio, até action figures, de várias escalas, então, a gente aí é o maior canal do YouTube atualmente, em relação a variedades de colecionáveis, então, se inscrevam aí no canal, para receber sempre os reviews, para não perder os nossos reviews, ok? E é isso, galera, a gente vai ficando por aqui, foi um review rápido, da Baby Doll, uma figura que eu mais que recomendo, figura fantástica, ela já sumiu legal do mercado, sumiu mesmo, Ah, eu, da última vez que eu vi, eu vi um até por 1.200, 1.300, deve ser nessa base, né? Hoje em dia, Hot Toys está, também, salgado mesmo, né? Os valores, então, acho que não escapa muito disso aí, não. Talvez, um ou outro colecionador desfazendo, talvez, se faça com o valor mais em conta, porém, os vendedores, realmente, é nessa, nessa faixa de preço, figuras imitadas, né? Então, complicado. Então, é isso, galera, vou preparar agora o review do Leônidas, e fiquem ligados, ok? Tchau, fui!